Vamos! Com... FIDIM! 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 Já fomos! É o que se diz por aí! A vida já nos ensinou que isto não é como começa. É deixá-los falar! Porquê? Porque nem um milhão de palavras apagam a chama que guardamos dentro de nós. Falaram tanto que agora chatearam os nossos homens. Agora vão ter que levar com eles. E assim será até ao fim. Eles lá dentro e nós também. Movidos na esperança de fazer história de novo. No grito de revolta que guardamos no peito. E se voltarem a dizer que já fomos, digam que sim. É verdade. Já fomos campeões. Já fomos bicampeões. Tricampeões e tetracampeões. Não só já fomos como somos. E voltaremos a ser. Porque a missão mais nobre da nossa história ainda não terminou. E no fim, o mundo terá memória de mais um sonho impossível que se convertizou. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A mais um dia no Estádio da Luz. Eu tinha mesmo de começar o vídeo agora como vocês viram com esta entrada. Porque o vídeo do Guilherme Cabral foi simplesmente brutal. Foi quem sente realmente a mensagem e quem percebe realmente a mensagem que ele passa. Percebe que não interessa-me como começa. É deixá-los falar. Ele mesmo disse isso durante o vídeo e é mesmo assunto. Como vocês sabem, eu só costumo fazer vlogs de jogos tipo Beifica Deportes. Beifica Porto, Beifica Braga. Fiz da última vez agora quando eu dei o meu primo ao Estádio da Luz pela primeira vez. No Beifica Chaves. E vocês continuaram a pedir para eu continuar sempre a fazer vlogs. Sempre que for ao Estádio da Luz. É provável que eu comece mesmo a fazer isso até ao fim da época. Hoje temos um Beifica Riolavo. Não esqueçam que não vai ser um jogo fácil. O Beifica não ganhou ao Riolavo na primeira volta. Deve saber que ficamos em casa. Temos a obrigação de ganhar. Mas por cima depois do que aconteceu com o Valencia. Faltam uma quarta hora para eu começar o jogo. Mas fica zoal. O Prognóstico Peste é assim. Eu no dos Chaves eu acertei. Eu disse 3-0, 3-1 e acertei. Ganhámos 3-0. Para este não vai ser um jogo assim tão fácil. Eu vou para ir para um 2-1. Um 2-1 bem apetado. Mas é o que eu acho. Eu quero ganhar aqui 6-0. Eu acho que vai ser um jogo complicado. Prognóstico Jonex. 0-0, Beifica. 0-0. Vai. 2-0. 2-0. 2-0. Ok, 2-0. 1-0, 2-1. Pá, são resultados pequeninos. Bem pronto, vamos a isto. Chega, Beifica. É rumo ao pé. 1-0. 2-0. 3-0. 3-0. 3-0. 4-0. 4-0. 4-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 6-0. 5-0. 7-0. 7-0. 7-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 8-0. 7-0. 8-0. Aplausos 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 Por amor Bem estamos em intervalo Estamos a perder um zero Não é? Bem, isso é o que eu disse é sincero Muito sinceramente, não faça ninguém a isso, mas vamos jogar como é que ele corre a segunda parte. É de termos de massacrar, a segunda parte temos de massacrar, se não, não temos de ter as partes. Este jogo está... nem tenho palavras. Vamos com tudo, é ir com tudo, é apoiar ao máximo e ir com tudo por cima deles. Eles não são ninguém ao pé de nós. Estou bem! Estou bem! Estou bem! S.A.B! S.A.B! Curioso! S.A.B! Curioso! S.A.B! Vamos! 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 Blah! 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 Báral! Blah! 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 Trigo! Rio de Janeiro, U.S.A.B. Jonas! 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 E o Benfica campeão! Mostrando a raça, o querer e a missão, nós só queremos que o Benfica é campeão! Os Dolores daтяpria O Benfica e o Benfica é campeão de dois jeszcze 1 O Benfica de um Brasil Bruno而選iu Felizmente conseguimos a vitória, mas eu, bem, eu ao intervalo estava mesmo, eu nem era nervoso, era mesmo preocupado já, porque o vídeo não estava a jogar nada bem na primeira parte, mas depois, felizmente, na segunda parte, conseguimos jogar à Benfica, como diria Guilherme Quebrado. Mas bem, espero que tenham gostado, na próxima semana vai ser um vídeo muito especial, porque eu vou ter aqui comigo dois amigos meus, e vai ser um vídeo meio relacionado com a Disstrack, não é só com a Disstrack, mas é meio relacionado com a Disstrack, mas para isso vão ter que esperar, até ao próximo vídeo com eles dois. E pronto, espero que tenham gostado deste vlog de uma goleada do Benfica, nesta caminhada rumo ao Penta, e olhem, meus putos, ficaram. Transcrição e Legendas por Quintal